Fala galera, começando mais um vídeo aqui na garagem, porque hoje a gente tá indo de novo para Capivari, mas não é por qualquer coisa não né. O que a gente vai fazer lá? Vamos acelerar na pista, mano, tá aqui as motocas, mano, olha só o que a gente fez com elas. Tá aqui atuando igual no outro rolê lá com o monoposto e tal, agora sem retrovisor e olha esse farol Black Piano, velho. Olha o que a gente fez na CBR de Paulinha, arrancamos retrovisor também, a gente vai pôr essas motos na pista, meu irmão, na pista. Galera, o seguinte é que agora, agora paramos aqui no posto para abastecer os nossos galões, mano, tem 6 galões. 5 de 20 litros e as pequenininhas de 5. Esse aqui que eu levei para o Chuí. Ah, deu para levar só esse aí? Eu levei esse aqui na traseira da moto amarrada. Pode pôr 20 em cada. 20 em cada? É, aí fica um esquema. Olha, aqui dá para ver melhor as motos, ó, o farolzão preto. Podia deixar andar só assim, né? Ficou bom. Ficou muito mais da hora. Você que está assistindo esse vídeo aí, ó, deixa nos comentários, quantos que acham que vai ficar o nosso valor da conta de combustível aqui, ó. Nossa, nem brinca, velho. Ainda bem que não tem que abastecer o carro, senão eu estou fodido. Tem que encher a moto ainda também, viu? É, eu vou encher a minha também, mano. Já aproveitar, né? Já vai com o tanque cheio, mas... E a gente vai pôr gasolina comum, porque a gente é pobre. É, tudo só. Bota, capacete, tem três capacetes. Cadê minha moto? Mistura a tua blusa com a minha blusa, não dá para perder. Aqui a tua M é minha gente. A minha gente está mais diferente. Nossa, as carretinhas estão bonitinhas. Fechou. Olha, ficou redondinho. Vai, vai, vai empurrando. Nossa, as limpinhas assim estão bonitas demais, né? Dá até dó de colocar naquele traçado de terra lá. Ó, mas até que não sujou, achei que ia sujar mais até aqui, ó. Já foi 100km. Está de boa. Está montando, mas... Não, mas é só um pedacinho de terra. Meu medo era pegar bicho, mas o carro acho que tira o... É, galera, as motos abastecidas. E olha aqui o valor que ficou. Ó, bom dia, alegria. O que você está fazendo com esse colchão? Bom dia, de me gravar sem matéria. Estamos aqui mais uma semana. Que horas são agora? 5 da manhã. Como é que é 5 horas da manhã para trabalhar? É, bom dia, alegria. Aqui, ó. Tu nasceu muito, meu querido. Saúde, ó. Aí 5 horas da manhã para ir andar de moto. Como é que é? Aí, ó. Vamos trabalhar, vamos lá gravar. Aí, já está todas as coisas prontas. Temos energético. Temos coisas... Câmeras carregadas. Então, vamos embora. As motos estão presinhas ali, ó. Mostrar aqui para vocês. Ó, lá atrás, ó. Que belezinha. Mano, chegamos aqui agora no Panamericano. As motos já estão ali aquecendo. Já calibramos elas, tudo bonitinho. E agora vai começar aqui a parte do briefing. E depois a gente vai começar o nosso curso. Mano, dá só uma olhada. Que louco que está isso aqui. Aqui, ó. Tem o box 3, box 2. O nosso é o box 1. Está ali as motocas. Todas prontas. Aqui tem um café da manhã para a gente. Mas está tudo aqui já, mano. Olha o tanto de moto louca que tem. Olha aqui como é que ficou esse farol, mano. Que louca. Já está prontinho aqui, ó. Sujou um pouco de pó. Mas está valendo. Olha só. Dá uma chegada de temperatura aqui e a gente já desliga. Se inscreva no canal. Se inscreva. E aí galera, primeira voltinha aqui, já foi boa, foi um warm upzinho aí, né, pra gente dar uma treinada, dar uma reconhecida na pista, ver como é que tá o asfalto, ver o pneu das motos, até porque agora eu tô rodando com supercors, ele tá novinho, então precisava tirar cera e tudo, a gente pegou aqui já a folhinha pra gente fazer aqui o esqueminha de pilotagem, né, então tá aqui ó, essa aqui é a folhinha com todas as voltas, eu tô colocando aí na tela pra vocês dar uma olhada, Paulinho, fala aí pra mim, onde você errou? Onde você errou? A reta principal aqui, você vem fincadão, mano, dá mais de 200 quilômetros por hora aqui ó. Chegar nessa curva aqui, você vem freando, quando ela fecha do nada essa curva aqui ó, bem aqui ela fecha ó. E aí pra você espalhar, pra você sair pra fora na zebra é muito fácil. E a área de escape ali não é grama, então é perigoso, mano. Se você entrar na saída aqui e pegar grama, você toma um rola. É. Bom, aí temos aqui ó, saída, tal, 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 aqui é de boa. Essa curva aqui eu dei uma leve errada nela, porque ela começa a acelerar, ó, põe onde que acelera, põe o dedo ali onde acelera. Olha lá, ela começa a acelerar aqui ó, eu tava deixando frear mais pra frente, mais no meio dela, é. Ela tem late apex, tá vendo ó, só tem que frear antes. Então freia antes, e aí deixa, deixa ela acelerar lá na segunda perna da curva, ó. Aí acelera, aí aqui, no meio da reta quase, eu já começo a frear pra próxima curva. Né, que essa curvinha aqui tá, minha moto tá balançando demais nessa curva, mano. Demais, eu tô errando o posicionamento, alguma coisa, velho. Ela tá balançando pra cacete aqui. Aí depois vem aqui, e aí essa curva, mano, essa curva aqui, eu quase passei reto, mano. Véi, essa eu esqueci dessa curva, que ela era dois raios, mano. Porque eu confundo essa curva com, cadê, essa curva aqui, ó. Eu confundo essas duas curvas. Aí, mano, nossa, essa aqui é delícia pra fazer, porque ela é facinho. Agora essa aqui, mano, ela tem dois raios, velho. Se você, nossa, eu passei retão aqui, ó. Aqui você vem acelerando, aí você dá uma leve, uma leve desacelerada, você corrigiu a fechada da curva e acelera de volta. É, esse que é o rolê. Esse que é o rolê, mano. Tem que acelerar muito, tem que... Eu, até que é perigoso essa tirada de mão fechar a frente, velho. E minha moto, ela dá um coice na hora que você fecha, mano. Né, Thanos? Dá um coice, mano. Aí fode tudo. Nossa, dá um medão de fechar a frente, velho. Ó, galera, a gente tá com o pneu frio, né. A gente pôs 25 na traseira e 30 na dianteira. Eu tô comendo, porque deu fome. É, agora nós vamos comer um negocinho, tomamos água. E a próxima volta, a próxima volta a gente vai... Como essa foi? Estudo, né? É, como essa foi um estudo... Ó, que espetado. Como foi um estudo essa, né? Pra gente ver como é que as motos dão. A minha moto ficou muito tempo na oficina. A do Paulinho também ficou muito tempo na oficina. Fazendo revisão de bengala, fazendo... Trocando pneu a minha, né? Eu nunca tinha andado com esse pneu nela. Minha moto empinou sozinha lá no meio da reta. Eu falei, caralho. Então, foi bom pra gente reconhecer as motos. Ô, Darda, bora na mão. Gente, essa mulher pilota um flat track. Olha lá o pé dela. Então, a próxima volta agora. A gente vai comer um negocinho aqui, dar uma descansada. E a próxima volta vocês vão com a gente na pista. Bom, galera. Agora a nossa decisão aqui é andar com a gente na pista. Essa aqui é a segunda bateria. Vamos lá. Parece que o malu caiu, né, mano? É. Segundo que cai. Um, dois, óbvio. Um caiu na primeira volta. Na primeira bateria. O outro caiu na segunda bateria, mano. Vamos lá, galera. Agora vai, ó. O moto caiu aqui. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tentando, tranquela. Tentando. Ooh. Um, dois, ó. Um, dois. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Perfeita, perfeita Acho que foi a melhor volta que eu já dei aqui no circuito Olha, outra 09 Que doida, quero andar com ela Das novas Aí o que aconteceu, mano Fizemos outra bateria, outra bateria e tal Estourou um motor lá na pista Outro cara caiu, mesmo o pessoal falando pra não correr muito Não correr muito, não abusar muito Beleza Aí agora, mano, essa bateria que a gente foi Todo mundo calmo já, todo mundo concentrado Conseguimos fazer uma puta volta louca Vocês vão ver ela agora Mano, sensacional, sério O Paulinho foi atrás de mim Veio um rapaz com uma Ducati 1299 ali com a gente Coisa louca, velho Cara, eu falava pra vocês, a 09 tava andando junto ali no miolo Cara, impressionante, impressionante Vocês vão ver nas filmagens, cara Muito louco Puxa aí Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem todas as borrachinhas grudadas, velho. Tem sorteio de pneu agora, vamos lá. Espera aí, vamos ver o teu pneu. O M9, ó. Vamos lá ver, sorteio. Vamos lá, fazer bonito, né? É, até o último. O M9, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, galera, e a volta pra casa é como? Fala aí, Paulo. A volta pra casa é inesquecível agora. O que nós estamos fazendo aqui? As motos aqui, estamos parando, comemos um negocinho, um trem, tomamos um café. O que sobrou da gasolina, nós estamos pondo no carro aqui, velho, olha, esquema, ó. Estamos aqui, confere aqui, lá. Já está quase, ó. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo rolê. Valeu, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri